Deixa eu pular então pra cá É aqui que tá faltando, né? Então vamos Até hoje eu não abri esse mapa Lari, lari, lari Vamos ver Tem gente ali pra gente conversar Aí Abrimos Ah, vidro de vagaluma É pra explosão, né? Tá, tá Aqui O que é isso? Ah Deixa eu ver o que tem aqui dentro Nada Tele Aí Pega o ouro, pega esse, pega esse E já pega esse aqui e já toma O anta Aí E Tele Isso aqui é pra conversar, né? Pistola auxiliar Contratar Retrutar E aí? Ah Agora ele vai ficar atirando Ninguém vem aqui, é isso? Não entendi Tem coisa aqui Tem coisa aqui Aqui, ó, não tá Aqui Eita Não dá pra tomar? Não De recarga De recarga não Nem ferrando Pega isso Eita Os lobinhos ali Quer ver? Eles não vinham atrás de mim, né? Sabia Ó Ó Consegui mais um ponto de referência Isso 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 E é Só falta desbloquear aqui agora Vamos ver O que é isso, azul? Ah, desbloqueei O que é isso aqui? Como que faz? Ai Ah, tá É verdade Vamos vir Vim Vim Pra cá Já abriu o mapa? Já, né? Ah, eu tô dentro Então tá bom Deixa eu vir pra cá, ó Que isso? Ui Ah, tá Ah Ah, ele vai aonde eu vou Ah Entendi Pega Ai, que susto, porra Parece o... Como mesmo esse bicho? Parece o Deadpool Tipo... Eita Tem gente aqui Vamos ver Ele segue mesmo? Olha, ele segue Olha, que legal Ai, ele segue mesmo, olha Olha, tem uma pessoa ali Fudeu Essas merda de... Olha, ele vem atrás mesmo Daquela merda daquela nuvem Do Dragon Ball Aqui tem baú Não precisava de um desse, né? Pronto Ai, que susto Tá louco, porra E já esqueci também, né? Das paredes que dá pra fazer E eu não fiz Tem alguma coisa em cima daquele cogumelo Deve ser nada demais, né? Mas já que eu sou curioso Eu quero... Ah, como que eu vou subir? Queria saber Queria saber Ah, são gaysers, né? Hum... Ui, 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 ui... Olha! Eu pensei que ia me dar dano E não dá não Tá Ah, tá, é só baú, então Que tem em cima do cogumelo Meu Deus, eu quase morri De queda Meu Deus, que horror Horrível demais Esse aqui cura tudo? Cura tudo Deixa eu ver Tá Até agora eu não vi ninguém Só uma pessoa, né Tava flutuando Tem alguém aqui Olha, ele destruiu na árvore Que bicho louco Que isso? Ah, é pra derrubar, não é? Deixa eu ver Olha lá Eita Eita Vamos ter que correr pra lá Ih, tem alguém aqui, hein Tem alguém aqui Uai Tem não O que é aquilo dali Brilhando Espada Tem alguma coisa Fazendo barulho aqui, né Olha só Olha só Que horror Péssimo Olha isso aqui Ixi Fodeu Fodeu Uns barulhos estranhos Tchau 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 Será que tem alguma coisa aqui? Gritaria? O que é isso? Não estou entendendo nada mais. Ai, fodeu. Lixo. Isso é um lixo. Aqui, tem um negócio para subir sim. Vamos subir. Será que ele vem atrás? Vem. Ele vem, tá. Então, vamos para lá. Gente, eu não matei ninguém nessa rodada. Vai ficar olhando para cima? Não, né? Não seria muito... Muito, sei lá, muito estranho. Tá pronto. Ele veio, veio. Ele vem, né? Ali, tem alguém ali. Usando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Epa. Porra, já está disponível na outra. Que isso? Olha lá. Olha lá. Aquilo dali é um, né? Ali. Não, mas está caindo. Parece que está caindo, ó. Não vou nem ficar olhando. Eita. É que está muito aberto. Que bom seria ficar aqui, né? Só tem sete pessoas. Vamos ficar aqui. O duro é... O bicho que está junto comigo. Porque ele vai fazer barulho e vai ficar zanzando. Olha lá. Parece que... Não, não vi, não. Nossa, o duro que está aqui está horrível, né? Porque o duro é que se alguém tem que ir do outro lado, eu vou ficar bem no meio. Aí, ferrou. Pulo. Que isso? Ah, me escondei. Meu Deus, o que eu fiz? Ai, meu Deus. Já está fechando. Vamos para lá, meu filho. Meu pai. Pulo. E tele. Isso. Ah, eu voltei para onde eu estava. Meu Deus. Ah, é que eu me teletransporte, né? Para longe. O duro é sair daqui. Aí, que porra é essa roxa aqui? Que merda é essa? Ué. Vai já saber. Trinta e dois. Ah, eita. Vamos para lá. Tem quatro pessoas, tá? Tem quatro pessoas, tá? Um, truí. Vamos truí. Tá. Tem alguém aqui Em cima Acho que não, né Deixa eu ver Não, não tem Eu vou ter que sair daqui, não adianta Isso, leva dano mesmo Desnecessário Vamos ter que vir pra cá Acho que isso aqui é bom, ó, esse prédio Ai, sabia Onde está atirando Tá pra lá Ele deve estar aqui, né Lá em cima ele não está Ah, ele deve estar aqui Que barulho faz? Que susto Aqui tem um Dura que tem que ir pra lá Ali tem um, ó Cadê? Já perdi Três Pessoas Ah, é o super sharding não Ah lá O doente Não consegui acertar nem nada ali Dura que eu tenho que ir Senão eu vou morrer pra Aqui está safe Nem tanto, né Porque é aberto Nossa, vou ficar bem na ponta Ai Sabia Ali em cima, ó Olha lá Olha só Já está uma coisa do escudo E já E já se Cura Ai, sabia Sabia Ui, sabia E eu recarregando a arma Ai, ai, ai Cadê? Ai, ele está lá E não dá pra ver Se cura Se cura Me curei Ai, ele está com a porra do super sharding Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu estou com a arma recarregando Eu estou com a arma recarregando Eu estou com a arma recarregando Meu Deus Vai, 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 vai Ai, morri. Meu Deus, não consegui. Nossa senhora, que trem chato. E eu esqueci de recargar a arma?